Olá a todos e a todas, aqui é o professor Rafael Feitosa, aqui hoje estarei aí junto de vocês de maneira virtual, tanto no nosso podcast do Laboratório de Ensino de Biologia, também do mesmo modo, no nosso canal do YouTube e hoje eu vou compartilhar com vocês uma rápida apresentação para finalizar o nosso curso de Arte e Ciência de uma maneira que possa ser, digamos assim, mais aliado de uma perspectiva mais acadêmica a respeito dessa visão. E aqui eu vou chamar então esse nosso podcast, a apresentação do YouTube, como Saiarte no Brasil, pesquisa na interface Arte e Ciência. Então, aproveitando para a gente relembrar um pouquinho do nosso percurso dentro do curso, nós podemos então, grosso modo, vislumbrar algumas perspectivas de interação de Arte e Ciência e aqui eu vou, de uma maneira mais didática e organizacional, dividir esse material então em três grandes campos. Primeiro, aqueles trabalhos que possuem uma conotação predominantemente artística, quando os artistas, nas suas mais diversas perspectivas, seja da fotografia, seja da pintura, seja da parte de audiovisual, da colagem, como nós fizemos nas nossas turmas, eles se baseiam então em aspectos da ciência, como inspiração para desenvolver então seus trabalhos artísticos. Outra vertente que nós podemos organizar os trabalhos nessa interface são aqueles materiais, artigos e trabalhos que são do campo eminentemente das ciências da natureza, mas se inspiram em alguns elementos artísticos ou se utilizam de materiais artísticos para analisar aspectos da natureza, como por exemplo, trabalhos que vão utilizar a literatura, a pintura, análise de material visual, como desenhos, produções artísticas de diversas naturezas. E por fim, nós temos aquela perspectiva mais vanguardista, digamos assim, que reúne então publicações que têm os aspectos educativos, que eles tentam então trazer essa reaproximação de arte e ciência, tanto numa perspectiva para fortalecer o ensino formal, como para o ensino informal e o ensino não formal. Então aqui eu queria compartilhar com vocês rapidamente alguns trabalhos de um levantamento que eu venho fazendo ao longo dos últimos períodos, tendo como base, então, aquilo que vem sendo publicado aí na literatura acadêmica dentro desses pontos ligados a essa interface. Então lá dentro do primeiro grupo, aquele que se predomina na visão artística, o primeiro trabalho que eu quero destacar para vocês é o trabalho aí de Marta, Agostinho e Casaleiro, no qual aí os autores, eles vêm apresentando aí um dossiê temático da revista Midas, nos qual eles falam então um pouco a respeito dessa intersecção aí, bem interessante que tem, da visão de arte e ciência a partir das suas interações nessas diversas plataformas. Outro trabalho aí de grande destaque é o trabalho aí de Oliveira, de título A relação entre arte e ciência na bioarte, um estudo do caso da obra Nature, de Marta Menezes. E nesse trabalho aí interessante da Oliveira, também publicado nesse dossiê temático da revista Midas, de 2005, a autora, ela vem então aí dialogando a respeito da obra da Lisboeta, da marca Menezes, que aconteceu aí a exposição em Portugal e outros países da Europa, aí nos idos do final do século passado, entre 1999 e 2000. E aí a Oliveira, ela vem utilizando aí uma visão interessante a respeito dessas imbricações. Aí o trabalho da Marta Menezes, ela fez a representação artística de alguns materiais comuns na ciência, como estufas, borboletários, imagens modificadas. E essas, inclusive essas borboletas que foram utilizadas pela Marta Menezes, elas foram modificadas em laboratórios através de uma técnica chamada de microcauterização, na qual a asa das borboletas, elas são modificadas aí instrumentalmente para que tenha aí uma representação diferente daquilo que se convenciona a observar dentro desses insetos alatos. Outro trabalho de destaque aí é o trabalho também do mesmo dossiê de Ana Noronha Praça, de título Programa Rede de Residências, Experimentação, Arte, Ciência e Tecnologia, que certamente aí a autora, ela vem dialogando um pouco a respeito desse programa de residências, onde lá em Portugal, vários artistas, eles adentraram em laboratórios universitários e desenvolveram um projeto de parceria com essa perspectiva de bioarte. E eles então fizeram essa residência dentro de laboratórios na área de biologia, química, física, engenharia e robótica, aí nos mais diversos locais de Portugal. E então a praça, ela vem analisando aí as contribuições dessa proposta bem interessante que culminou com várias apresentações artísticas. Então esse dossiê aí de 2015 da revista Vidas é bem interessante para quem quer explorar melhor essa área. Fechando aí o mesmo dossiê, temos o trabalho aí de Valverde, no qual aí o autor tem um trabalho interessante. O título é Neuston, Experimento 1, Elaborando a Interface, Uma Experiência de Diálogo entre Arte e Ciência no Âmbito Marinho. Então nesse trabalho de bioarte também, o autor Valverde vem destacando as experiências de um grupo de artistas que fizeram trabalhos com cientistas da área de ciências do mar. E aí mostra aí alguns trabalhos dentro dessa publicação, no qual aí vem analisando de uma maneira bem interessante os trabalhos aí espanhóis que foram desenvolvidos com esse grupo de artistas em parceria aí com cientistas, sendo aí que essa experiência nessa interface aconteceu lá entre 2002 até 2011 e na Espanha, cuja relação primordial se deu lá na Universidade do Vico. Adentrando um pouquinho aí para o outro, finalizando esse grupo, antes da gente adentrar no grupo 2, queria destacar aí para vocês o trabalho de título Cartografar a Identidade Corporal, Diálogo entre Arte, Pedagogia e Ciência, Ferramenta Audiovisuais. Que foi publicado na revista Ordimento de 2012, pelo Adam Kamp, Sam Miller e o Tiago Porteiro. Nesse trabalho bem interessante também, aí os autores eles vêm aí dialogando numa perspectiva muito interessante a respeito das contribuições aí que vão ser desenvolvidas nessa perspectiva de relação entre arte e ciência, mas aí com base em mecanismos artísticos audiovisuais com uma base filosófica muito interessante. Então é outro trabalho aí que eu indico para quem tiver interesse de fazer a leitura completa do material. E fechando aí essa parte para que a gente possa então abrir uma discussão para o grupo 2, eu destaco então agora alguns trabalhos que vão aí falar um pouco a respeito dessa interface de arte e ciência, mas aí com a predominância da área científica de ciências da natureza. Então um trabalho talvez pioneiro que aparece no Brasil, publicado lá na revista brasileira de zoologia aí do ano de 1986, é o trabalho de Petronela Albertin, na qual aí a pesquisadora vem apresentando para a gente a arte e ciência no Brasil holandês, triar e heron natural e brasileira em um estudo dos desenhos. Então nesse trabalho aí, nessa interface, a pesquisadora vai então utilizar essa obra que foi organizada por artistas holandeses que trabalharam no Brasil no século XVII sobre o patrocínio do então governador João Maruício de Nassau. E ela vem fazendo então a análise desses desenhos que vão aparecer nessa obra artística para fazer uma representação de aspectos zoológicos do nosso país. Então aí a gente tem uma outra representação a respeito dessa interface. Outro trabalho na mesma conotação é o trabalho aí de Oliveira, publicado na revista Manguinhos Histórias, Ciências e Saúde, do ano de 2004, de título Nas Frestas Entre Ciência e Arte, uma série de ilustrações de barbeiros do Instituto Oswaldo Cruz. Então nessa obra aí, o Ricardo Oliveira e Roberto Conduru, eles vêm analisando alguns desenhos que foram produzidos por cientistas aí na década de 70, que ficaram armazenadas no Instituto Oswaldo Cruz. E os autores, eles analisam aí esse material artístico, tendo como base as visões e modificações do pensamento científico. Por quê? Porque muitas dessas obras eram tidas como obras, abre aspas, erradas e errôneas para o pensamento científico atual. Então aí, a arte, no caso o desenho artístico, a representação científica, a ilustração científica, elas vêm sendo utilizadas então para analisar também essas modificações de história do próprio pensamento científico. Adiante, tem um trabalho interessante publicado na revista Gazeta Médica, no ano de 2016, elaborado por Fernando Mendonça, de título Ilustração Científica, a arte de explicar a ciência e o conhecimento. Como já destaca aí o título, o Mendonça, então, ele vem explorando bastante a perspectiva da ilustração científica como uma ferramenta importante para analisar e divulgar o pensamento científico, em especial aquele ligado aí às áreas da anatomia humana. Então, olha só que obra artística interessante para que vocês possam fazer a leitura com mais calma depois. Então, material publicado na revista Gazeta Médica, do ano de 2016. Na mesma linha, tem um trabalho muito interessante publicado em 2017, na revista Realização, de título Ilustração Científica, os Caminhos entre Arte e Ciência, de Natásquia Pereira, Mieku Ito, Jeli Nakagaki, e Emerson de Carvalho. Nesse trabalho, então, os autores, como o próprio título já disse, vêm, então, explorando a perspectiva da ilustração científica como um elo de ligação entre Arte e Ciência. Então, para os autores, a ilustração científica, apesar de ter eminentemente uma conotação para demonstrar e explorar aspectos científicos, eles se utilizam bastante de aspectos artísticos para representar aspectos da ciência da natureza. No caso específico desse trabalho, os autores, utilizando essa proposta, eles tentam, então, elaborar reflexões a respeito de uma chave de identificação zoológica. E agora, para a gente finalizar a nossa proposta, indo aí para o grupo 3, que são aqueles trabalhos aí que relacionam Arte e Ciência numa perspectiva mais ligada à educação comum. Uma ferramenta de ensino, do ponto de vista cronológico, um primeiro trabalho para se destacar, publicado na revista Tempo Social, é o trabalho de Otávio Ianni, numa publicação do ano de 2004, de título As Variações sobre Arte e Ciência. Então, nessa publicação, o autor vai analisar aspectos filosóficos para propor, então, uma quebra entre as barreiras de arte e ciência por meio, então, da educação. Outra obra que vem complementar é a mesma perspectiva, já uma publicação do ano de 2005, publicada também na revista Manguinhos, Histórias, Ciências e Saúde, agora pela autora Thelma Lopes, de título Luiz, Arte, Ciência e Ação. Então, nesse trabalho aí, a autora vem refletindo sobre as interações que aconteceram entre teatro, ciência e tecnologia, a partir da experiência teatral do grupo Ciência em Cena, que acontece lá no espaço do Museu da Vida do Instituto Oswaldo Cruz, Fio Cruz, no Rio de Janeiro. Então, a autora aí relata algumas peças teatrais que têm essa conotação científica. E a função, então, do grupo é, utilizando aí a perspectiva artística, divulgar ideias sobre a ciência, tanto numa perspectiva conceitual como histórica e também, por que não dizer, social do pensamento científico. O trabalho também do teatro científico foi tema também do trabalho aí de Carlos Palma, uma entrevista concedida também na revista Manguinhos, História, Ciência e Saúde, do ano de 2006, de título Arte no Palco. E o autor entrevistado é um dos pioneiros dentro desse campo e ele vai, então, descrever aí as atividades desenvolvidas no projeto Arte e Ciência no palco que acontece na cidade de São Paulo. Então, do mesmo modo que o trabalho anterior, a principal função aí dessa companhia e projeto de teatro é usar o teatro como um mecanismo de divulgação científica para o público geral. Outro trabalho que pode ser aí destacado é o trabalho de Massarani, Moreira e Almeida, também publicado na revista Manguinhos, História, Ciência e Saúde, no ano de 2006, no qual aí os editores, então, eles propõem um diálogo entre Arte e Ciência, na verdade, através de uma interrogação que é exatamente o título do trabalho. Para que um diálogo entre Ciência e Arte? Esse é o título da publicação, que é um editorial apresentado, então, nessa revista que fala um pouco sobre essas confluências e sobre o desejo de experimentação entre as articulações na interface desse campo. Outro trabalho, então, que eu quero destacar para vocês, que também publicado lá na Manguinhos, agora, no ano de 2006, foi o trabalho de José Cláudio Reis, Andréa Guerra e Marco Braga, de título Ciência e Arte, Relações Improváveis. Nesse trabalho, então, aí, os autores, eles vêm discutindo as relações entre a ciência física e a arte, aí, utilizando desenho, ilustração e pintura, apresentando o que eles chamam de uma abordagem cultural da ciência. Então, esse é um trabalho que é também interessante para que a gente possa analisar. e para fechar, então, as apresentações de trabalhos ligados a esse grupo número 3, para a gente fechar, então, a proposta temporalmente mais recente, desse ano de 2020, nós temos, então, aí, agora, um trabalho bem interessante, publicado, é aqui, pelos autores Silva, Mendonça e Souza, que, de uma perspectiva mais recente, eles vêm, então, publicando um trabalho de título Exibição do Filme Uma Viagem Extraordinária Nas Aulas de Física, a importância da interligação entre ciência e arte no EJA, educação de jovens e adultos. Então, nesse artigo, publicado na revista Olhos, aqui, do Pandêmico Ano de 2020, os autores Maria Silva, Silvia Regina Mendonça e Alberico de Souza, eles vêm, então, dialogando a respeito de uma experiência com a utilização da exibição de um filme artístico chamado Viagem Extraordinária, utilizado, aí, pelos professores nas aulas de física da educação de jovens e adultos. E, nesse trabalho, os autores indicam que a maioria dos alunos que participaram dessa atividade mencionaram que as reflexões sobre arte e ciências provocadas através da exibição de um filme foram, então, significativas. Então, percorrendo rapidamente, aí, esses aspectos a respeito dessa interface entre arte e ciência, nós podemos ver que nós temos vários trabalhos publicados, relatos de pesquisa, entrevista e de diversas formas publicados, aí, em periódicos analisados por partes. Então, agora, eu convido a vocês, aí, a quem tiver interesse procurar saber mais sobre esse material. e eu espero, então, que essa leitura possa ser produtiva, aí, para todos os nossos cursistas e as pessoas que nos acompanham, então, através do nosso canal do YouTube e do nosso podcast do Leibio UFC. Abraço, aí, a todos e a todas. A gente se vê, então, nas nossas próximas publicações. Siga o nosso canal e fique ligado, aí, no Laboratório de Ensino de Biologia da UFC. Aqui com vocês foi o professor Rafael Feitosa. Abraços.